oi como cê tá eu quero ver você treinar arrimou mais do que o almoço original um dia da futebol seja muito bem vindo aqui é o nosso canal de futebol seu canal de futebol você não foi inscrito não vai se inscrever já vai deixar o celular porque que tem conteúdo de futebol diário sim diários todo dia tem conteúdo de futebol aqui tá bom hoje ensinarei pra vocês em baixadinha sentada a gente não se te dar o que aonde é o estilo do freestyle que se chama sit down que pra gente começar a gente tem que aprender em baixadinha sentado então hoje ensinarei vocês em baixadinha sentado é bem mais fácil do que vocês imaginam se você quer aprender fica até o final do vídeo que te ensinarei com muito amor e carinho certo o tempo mudou um pouquinho porque estamos gravando um pouco mais tarde vamos lá então o primeiro passo pra você aprender em baixadinha sentada e pra você começar no estilo sit down beleza se te dar o inglês é sentado é isso confia no inglês do pai seguinte o primeiro passo você tem que saber se equilibrar mas como é que você se equilibra no sit down você se equilibra basicamente assim geralmente as pessoas falam se faz assim algo eu vou fazer aqui tal e não tem um equilíbrio certo assim de fato o equilíbrio tem que ser como as duas mãos atrás tá bom então tipo assim vocês colocando as duas mãos aqui atrás logo você consegue se equilibrar para um lado e para o outro certo então o primeiro passo basicamente é você equilibrar se equilibrar certinho tá bom isso acabou de cair aqui meu deus eu preciso se equilibrar e aí seguinte a a dica mesmo no hospital agora você tem que fazer o que você tem que tentar pelo menos fazer três em baixadinhas com o pé então você pega a bola aqui é deixa eu ver se eu consigo achar uma dica melhor pra vocês é porque tipo gosto de explicar da melhor forma possível tá bom por isso que você tem que deixar o like se inscrever sempre que tiver oportunidade acredito que seja isso não se equilibrou certo e você vai pegar o controle da bola aqui e agora puxa ela como se você tivesse de pé né como se você tivesse aqui ó só que agora sentado então é o mesmo movimento só que sentado e aí é acho que é mais treino mesmo então chegou bateu e aí tenta acabar com a bola sempre no mesmo lugar tá bom você que aprendeu em baixadinha para você que não sabe tem o card que a gente nem fazer baixadinha depois que você aprender baixadinha em pé você pode aprender sentado então dessa forma então chegou aqui se equilibrou certo não fica aqui mano horrível aqui tem gente faz assim a gente vai fazendo assim horrível aqui equilibrou você tipo seu corpo não vai tombar na um lado dentro do outro aqui se o corpo vai tombar aqui seu corpo não vai tombar então chegou aqui ó bate no lugar tá bom e aí tenta controlar controle 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 e para você pegar mais controle ainda tipo assim as pessoas gostam de fazer bastante os first style que eu falo tá ligado que é três em baixadinha com o pé três em baixadinha com o outro três em baixadinha com o pé três em baixadinha com o outro dessa forma assim chegou um dois três um dois três um dois três um cacete calma que eu sou o melhor no chão entendeu como um dois três acontece mas é isso tipo assim você que pensa no futebol freestyle aprendi em baixadinha tá bom vamos fazer bonitinho né que eu sou professor cacete o professor tá conseguindo fazer e é sacanagem vai ensinar o que não sabe 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 e aí você começa a fazer suas manobras tá ligado mas ó 1 2 3 1 2 ó 1 2 ó 1 2 3 ó 1 2 3 ó tá ligado e o ideal também tipo vocês podem ver como a minha embaixadinha ela é baixa em baixadinha entendeu não tenta não tipo no começo talvez no começo pode tentar fazer um pouco mais alta assim sabe até mesmo porque tipo vai ser a primeira vez que você vai estar fazendo mas aí depois tenta abaixar cada vez mais porque quanto mais baixa mais controlada você consegue fazer ela aqui ó pra mim é muito mais fácil eu ficar aqui assim ó olha isso é muito mais fácil ficar aqui pum tudo no mesmo lugar e aí eu meto a manobra pum do que chegar aqui mano alta olha isso meu deus tipo sabe tipo baixinha eu conseguiria controlar ela o ritmo dela tudo certinho e no alto e batendo ela muito alta eu não consigo controlar tanto assim como eu consigo concentrado certo espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje pô sempre feito com muito carinho tamo junto vídeo todas as segundas quarta e sexta às oito horas da noite tamo junto beijo no coração valeu é nóis oi é nóis